Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Jura, 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 jura. Quem será? Miguel! Quem será? Miguel!